Temos de nos aproximar do Senhor, um homem ou mulher que teme a Deus gozará dos seus benefícios, a pessoa receberá a orientação de Deus e viverá em segurança. O salmista afirmou, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele deve ensinar da maneira que ele escolher. Ele mesmo habitará na prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará o seu pacto. Salmo 25, 12, 14, lição, se nos aproximarmos de Deus. Ele aproximar-se-á de nós. O Deus Todo-Poderoso procura sempre uma oportunidade para abençoar os seus filhos, mas infelizmente algumas pessoas decidiram manter uma distância com ele, por isso, não puderam usufruir dos seus benefícios. Entretanto, poucas pessoas que são coerentes com Deus continuam a desfrutar de numerosos benefícios dele. No entanto, é aconselhável que todas as pessoas se aproximem de Deus e estabeleçam uma relação coerente com ele, para que possam prosperar e também envergonhar Satanás. Oração, querido Deus, percebi que as pessoas que se aproximam de ti estão a desfrutar de muitos benefícios teus, e quero juntar-me a eles agora. Estou determinado a aproximar-me de ti como nunca antes. Vou deixar de desperdiçar o meu tempo e energia em coisas que não me beneficiam, mas vou imediatamente fazer esforços adicionais para a relação que existe entre nós. Louvar-vos-ei, mais do que nunca, e servi-los-ei bem. Por favor, deem-me a graça de honrar os meus compromissos. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.